Hoje a gente vai assistir ao Circo Digital, mas eles são meninas! Vamos ver! Galera, olha só... Não, não, não! Pelo amor de Deus, o Kane menina! Não, não, eu nunca vi isso na minha vida. Agora você está vendo, gente! E olha só, o Kane tem um cabelão! E o mais legal é um cabelão vermelho, tipo o Dariel da Pequena Sereia. Gostei, amei! Já pensou uma animação de Circo Digital, onde todos os personagens são invertidos? O Kane menina, a Paul menina, é um menino? E, gente, nesse desenho tem a versão do Kane menina da animação e a versão humana, tipo... Os dois? Menina, aham! Você consegue ver a versão menina na vida real e a versão menina da animação. Gente, quando eu falo que Circo Digital foi longe demais, o pessoal ainda não acredita! Pois é! Mas olha só, gente, que legal! Eu amei! Inclusive, pessoal, Lagoa... Lagoa não, né, gente? Lagoa! Agora, lá na nossa loja, Bujutois, tem pelúcias de Circo Digital. Olha só que amor, que fofas! Já vai lá conferir porque elas estão limitadas. E olha só, galera, eu tenho os dois! Um encontro! Eles se gostam! Caramba, você pegou da minha mão pra fazer isso? Sim, galera. Com licença. Primeiro comentário fixado, clica lá, galera. Mas agora, gente, olha só, a Zubo virou o Zubo. Gente, que da hora! Meu Deus, galera! Então, o que eu falei se concretizou, galera. O quê? A gente vai ver totalmente invertido, porque você falou meninas. Só que é meninas e meninos. É, são eles invertidos. Mas, gente, olha só, a Zubo ficou... Lembra que ela era rosa? Ela ficou azul! E agora, gente, ela é menino. Ela é tipo, tem um... Ele tem um estilo meio punk, assim, sei lá. Parece que ele gosta de ouvir música alta. Música alta? Não, não parece que ele ouve música alta no ônibus. Parece que ele usa fone de ouvido. Isso, alto. O fone de ouvido alto? Ah, entendi. Talvez isso, sim. Mas não parece aquelas pessoas que andam no ônibus com caixinha de som. Não parece, galera. Não seja esse tipo de pessoa. Eu sei que você gosta de ouvir uma música, mas escuta tranquilo lá uma música. É. Mas, gente, agora, olha só, querida Pómen. Só que essa Pómen virou menino. É o Pono. É, eu vou falar mais um negócio. Eu acho que ela não é a Pómen. Eu acredito que seja a Rágata. É verdade, gente. Falei errado. É o Rágato agora, galera. O Rágatão. É o Rágatão. E que música é a Rágatão? Rectão. Uau! Você é engraçado. Obrigado, galera. Olha só. Meu nome é galera? Obrigado, galera. Eu falo algum negócio, mas eu sou a galera. Sou a galera. Tá bom. Gente, olha que incrível. Ele parece uma fazendeira que cuida das suas ovelhas, ordenha vacas e tem lã. Lã? Lã de ovelha. Aonde? Ele, porque ele parece um fazendeiro. Ah, tá. Então ele tem ovelhas. Ovelhas. É o pastor. É, gente. O Rágatão. Não. Eu nunca pensei que eu ia ver isso. Olha que amor, galera. Como que é o Bubble. Só que ele tem uns olhinhos assim, tipo, com um delineado gigante. Sim, porque a menina é a Bubble. Caraca, galera. Que da hora. Ela aparece na versão humana, parece uma criancinha. É muito fofo, né, gente? O Bubble já é fofo e o Bubble menina ficou mais fofinho ainda. Eu amei demais. E se você tá gostando desse vídeo, galera, não se esquece. Já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Gente, olha todos eles. Olha todos. Galera, não. Se alguém já viu isso na vida, eu duvido. Deixa o like no vídeo. O meu favorito foi o Kane. A Kena. Nossa. Gente, gente, gente. Para tudo que a gente tá vendo esse personagem. O Jax. Só que... O Jax? Meu Deus. Agora ele é a... Já... Keline. Já a Keline. Não fez sentido. Ué, Jax, Jaqueline. É isso mesmo, galera. É a Jaque. É a Jaque. Viu? Por isso que fez sentido. É a Jaque, galera. Olha só. E ela também... Nossa. Não, esse ficou o melhor de todos. Eu acho que ninguém vai superar esse desenho. Ela ficou muito fofa. Gostei. Gente, eu quero que você também veja até o final desse vídeo, hein? Você achou a Jaque bonita? Não. Não achou ela bonita? Não acho, porque eu não acho nenhuma mulher bonita além de você. Ah, mentira. É verdade. Eu acho que eu vou estar mentindo, mas tá. A única, eu vou ficar achando mulheres bonitas. Não posso? Não acho. Mas eu acho que você acha. Mas enfim. Gente, agora a gente tá vendo o... Quem é esse? Quem é esse? Ah, o Rágato. O Pômini, querido. É que é o inventinho, né, gente? Agora eu falei errado. O Pômini. É o Pômini. E coloca o... O Pômini é menina. E como que seria a Pômini? O Pômini. Meu Deus, você tá louco. O nome dela já é Pômini. Quando ela é menina, já é Pômini. Mas menino, como que é? É, tem que mudar. Não, não tem que. Porque Pômini é um nome que nem existe, tipo... Tipo o nome terminado em E? Não, não. Tipo assim, gente. É um nome unissex. Pode ser pra qualquer... Pra menino ou menina. Pômini. Me dê um outro exemplo. Gustavo. Nunca vi uma menina se chamar do Gustavo. Eu tô brincando. Gente, a Ju tá biruta. Não tô biruta, eu só tô brincando. Gente, olha só quem a gente tá fazendo. Agora simplesmente é o Gengel. Gengel é outro nome que parece tanto pra menina quanto pra menino. É verdade, galera. O Gengel. O Gengel super funciona. É. Agora é o Galho. Mas atrás dele, a parte de humano deveria ser feliz, né? E não triste. É, achei meio estranho isso. Mas tudo bem. O cara só tem máscara de tristeza. Ele é triste naturalmente. Ele é triste e usa máscara de triste. Esse cara é estranho. Isso que eu acho que ele é, hein? Tadinho. Ele só tá triste. Ele só tá triste. Nossa. Que? É isso. Quem? É. O que? Kaufman. Nossa, demorou pra lembrar o nome dele. Mas é a Kaufman. E, pessoal, já que você está aqui com a gente até agora nesse vídeo, eu desafio você a comentar lá nos comentários a palavra secreta do vídeo de hoje. E a palavra vai ser palhaço. Quem comentar palhaço, eu sei que assistiu até aqui e vou dar coração. Coraçãozinho. É isso aí, galera. Faz o desafio da nossa querida e amada Ju. É. E, gente, olha só. A palavra é palhaço porque Kaufman é um palhaço. E eu achei a Kaufman muito fofa. Eu também achei, mas ninguém supera a Jaqueline. Ah, então você achou ela bonita. Jamais. Então por que você gostou? Feia. Mas agora, gente, olha só quem estamos vendo. É o Kaufman, só que a versão dele é humana. E antes a gente viu o quê? Humana, só que tinha trocado de gênero. Agora é ele simplesmente humano. Ele, menino. Ele, como ele é, humano. Ah, então você tá dizendo que agora a gente tá vendo os personagens de Digital Circus, só que eles estão na sua versão humana. Apenas humana. Não trocou. Não é menino, menina. É como eles estão. Se ele nasceu menino, ele é humano menino. É isso que a gente tá vendo agora. Ah, entendi. Então esse aí que a gente tá vendo é o Kaufman. É o Kaufman. Caraca, galera. Que da hora. Exatamente. E o que será que ele trabalha? Ele é palhaço do circo. Não, mas na vida real. Palhaço do circo. Ah, entendi. Mas na esquerda ele é um palhaço. Na direita ele é uma pessoa. Ele também é um palhaço. Ele tá usando o chapeuzinho. E por que ele é amarelo? Ah, para de fazer pergunta difícil. Vai lá perguntar pra quem criou o Circo Digital. Quem é esse personagem que a gente tá vendo? Você não sabe quem é a Rainha Glonk. Ah, é que eu não entendi nada desse desenho da esquerda. Gente, é a Rainha Glonk. E aí a gente tá vendo a versão humana da Rainha Glonk. Sabe o que ela parece? Um vampiro. É, ela parece um vampiro um pouco, sim. Talvez ela seja. E essas boletas ali que parecem os olhos dela, na verdade me parecem ser olhos. Ui, verdade. Parece mesmo. É, eu acho que são olhos mesmo. Gente, o único personagem que eu não queria ser era a Rainha Glonk. Porque ela é muito estranha. Ela parece uma lompa. Ela parece uma lompa. Que lompa, uma lesma. Uma lesma, exato, galera. Comenta também, galera. Eu quero saber uma coisa. Que personagem você queria ser de Digital Circus? Se eu pudesse ser um personagem, eu seria ou a Pomeri ou a Haggata. Porque são as únicas que são humanas normais. O resto é tudo... A outra é uma fita, a outra é uma máscara. Aí tá legal pra você descobrir como é a vida em outras formas. Eu não. Já pensou? Já pensou ser o Jack? Se você é um coelho? Já pensou ser a Lua? Nossa, a Lua é muito triste. Olha a Lua aí, ó. Gente, o que a Lua faz quando tá de dia? Ela fala assim... Kane, eu te amo. Gente, eu não queria ser a Lua no dia. Porque ela some, ela fica embaixo, ela fica no escuro. Ela tá dormindo. Gente. Ela tem que descansar. Pera, mas quando é noite, quando tá todo mundo descansando, ela simplesmente fica acordada? Sim. Ela faz plantão. Faz plantão. Gente, que horrível. Mas agora, gente, vamos ver o Kinger, versão menino, virou a Queen, a rainha. Pera, e veio um X? Entendi. Por quê? Porque a rainha morreu, por isso que ele tá triste. Tadinho. A rainha se foi. É, que dó. Kinger, Queen. Pra quem não sabe, Kinger é rei e Queen é rainha. É, em inglês é isso que significa mesmo. E aí, por isso que ela tá triste, porque o Kinger não existe mais. E eles jogam xadrez, galera. E também comenta aqui se você sabe jogar xadrez, porque isso é uma boa coisa, hein? É, xadrez é um jogo um pouco difícil, cheio de jogadas e tal. É, e tem que fazer não sei o que. Olha todos, gente. Gente, ficou muito legal. O meu favorito dessa versão foi a rainha Glonk. É. Mas, galera, se você chegou ao final desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, porque a gente tá postando dois vídeos por dia só pra você. Então, você tem que se inscrever no canal e deixar muito like nesse vídeo. É isso aí, gente. Um beijo. Muá. Música